Aparecer apenas as assíduas do vereador Ivo, evangelista, decisão mecânica, perdoe, perdoe. Aqui tem o parecer do vereador Cosme e Araújo, em separado, mas favorável. Portanto, em discussão, o parecer da missão de justiça favorável ao projeto que tem como propositor o vereador Alckmin, que trata sobre a denominação da quadra de areia situada na URSS, caminho 41, 42. Depois que deram favor de vossa excelência, nós temos que tratar de vossa excelência. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se aprovaram por o cura do projeto de lei 049-2014, em meio da 4142, bairro Insata, quadra Arnaldo Silva Bezerra, UCO e das outras tarefas. Artigo 1 fica denominado de Arnaldo Silva Bezerra, UCO e da 4141, bairro Insata, regime 5. Artigo 1º em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se aprovaram por o governo. Artigo 2, as despesas da corrente de convecção da placa, em uso da aposição, correrão como se aprovaram por o governo municipal. Artigo 2º em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se aprovaram por o governo. Artigo 3º em discussão, em votação, a provação que aprovam permaneçam como se aprovaram por o governo. Artigo 4º. 4º. Estadinho de vigor na taxa de publicação, provada às condições de votação. Em discussão, artigo 4º. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se contra. Aprovai-a pela unanimidade. 2ª. Votação em redação final em bloco. Vereador Cosme Araújo. Vereador Ivo Evangelista. Vereador Luiz Carlos. 2ª. Votação aprovada no projeto de número 48 em bloco. E redação final. Parecida a Comissão de Justiça. Parecida a Comissão de Justiça. O projeto de número 051. Para os candidatores da Nova Débora da Nação. Eles foram operadas de 1º a 1º. Parecida a Comissão de Justiça. O projeto de número 051 para os candidatos da Nova Débora da Nação. Agradecer a atendentes institucionais e regimentais. Parecida a Justiça. O universo favorável ao pé deste. Em relação a sua. Com sua nossa moda de votação. Vá vigente. E oficialmente a relatória do direito de número. Desta casa já tinha. Acessando para a devida apreciação. Veja a relatória. Saladas por salas. Saladas por salas. Com a sua. 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 Em discussão. Parecida a Comissão de Justiça. Sobre o projeto de número 051. Que trata sobre a nova denominação. A escola nucleada de Inema. Com a sua. Em discussão. Com a sua. 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 Asso militantes. Art e 1º. Feita alterada em ex-P σ de Neón. Para a escola nucleados. De Col parachutico. De Antônio Guimarães. Art e 1º. Em discussão. Em votação. Deremação a qual. Com a sua. 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 Art e 2º. Em discussão. Em votação. Deremação a qual. Com a sua. Artigo 3º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 3º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 3º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 5º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 5º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 3º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 5º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 3º, revolva-se às discussões em votação. Artigo 5º, 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 revolva-se às discussões em votação. O projeto de lei 053-2014 dispõe sobre a obrigatória do profissional psicologista e do social para as escolas conhecidas e ideias de outras providências. O artigo 1º fica determinado em todos os livros de ensino vinculado, a certificação de graduação de profissionais, psicologista e do social e, no caso das escolas particulares, a computação de profissionais do artigo 1º do projeto número 133 de autoreio e o parlamentar ordinário do artigo 1º. Em discussão, artigo 1º. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam, aprovam por unanimidade. Artigo 5º. Em discussão, artigo 2º. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam, como se encontram, aprovam por unanimidade. Artigo 3º. Em discussão, artigo 3º. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam, como se encontram, aprovam por unanimidade. Artigo 4º. A assistência social e atribunidade, a amizade, a renda municipal e ensino competente. E ação, 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 a situação, a primeira e ação, os vereadores que aprovam, permaneçam,